Fala galera, beleza? LB Garagem na área. No vídeo de hoje eu vou criar um quadro novo aqui para o canal. O nome que me veio na cabeça é Papo de Garagem. Eu vi que já tem uns no YouTube aí, eu pesquisei Papo de Garagem, apareceu alguns vídeos, mas enfim, eu vou criar aqui o quadro do meu canal e pronto, está criado. Eu acho que é o nome mais conveniente para esse quadro, porque a ideia aqui é falar sobre produtos, sobre peças da automotiva, é claro, né? Então eu acho que esse nome define muito bem esse quadro. Recentemente lá no Instagram, eu abri lá uma caixinha de perguntas. Se você não me segue no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição, segue lá. E aí o cara me perguntou sobre o spray desencagem. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu uso muito o spray desencagem, acho ele maravilhoso, que é esse carinha aqui. E hoje eu vou falar sobre ele, por que eu utilizo, como que ele funciona, beleza? Então, depois da vinheta, talvez eu faça uma vinheta especial para esse vídeo, vamos falar sobre o spray desencagem. Então vamos lá, vamos lá iniciar a nossa resenha de hoje, e falar sobre o spray desencagem da ColorArt. Eu vou primeiro ler exatamente o que está aqui, porque é o que eu sempre digo lá no meu curso também de pintura, e eu sempre falo para o pessoal lá, para os meus alunos. Sempre leiam o rótulo dos produtos que vocês utilizam. Não se baseiem por informações de terceiros. Ah, teu amigo lá disse que ele funciona assim, assim, assim. Beleza, mas é assim mesmo? Vai lá no rótulo, lê e confirma. Na dúvida, entre em contato com o fabricante. Então aqui ó, vou ler para vocês, tá? O spray desencagem a frio ColorArt é um revestimento de tinta durável, que oferece alta proteção a metais em ambientes agressivos, e impede que a ferrugem e corrosão se espalhem. Pode ser usado em metal e madeira como primer, preenchendo arronhões e protegendo o metal base. O spray desencagem a frio protege contra os efeitos da maresia, chuvas e ambientes úmidos em geral, tá? Daí aqui fala a composição e tal. As instruções de uso, ele tem que ser aplicado assim em 18 graus, tem que agitar ele bastante, tá? Porque tem vários compostos aqui, então tem que agitar ele mais ou menos de 4 a 5 minutos. Ele fica seco ao toque em 15 minutos, e a secagem final é em 3 horas. Então por que eu utilizo ele? Esse spray aqui, como ele é, ele possui zinco na composição dele, ó. Cadê a composição dele aqui, ó? Ele tem zinco e tem mais um monte de outra coisa. Ele permite solda. Então, por exemplo, aqui no Voyage aconteceu vários casos de eu precisar soldar uma chapinha, soldar uma chapinha aqui e depois tem que soldar outra chapa sobreposta por cima. Mas eu precisava pintar aquela chapa, porque se eu não pintasse e deixasse ela no metal exposto, ela iria enferrujar. Então, eu aplicava este carinha aqui, porque ele permite que eu solde por cima dele, ele conduza a solda. Se você pegar uma tinta normal, um spray comum, e pintar sobre uma chapa, colocar outra chapa por cima e tentar soldar, não vai dar certo. A solda vai pipocar principalmente a MIG sem gás que eu uso aqui. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto que eu uso ele. Segundo ponto, como eu comentei aqui, como tá na descrição, ele tem uma proteção anticorrosiva, tá? Então, ele funciona como anticorrosivo e ele permite que seja aplicado sobre a ferrugem. Aqui fala, produção em metais e impede que a ferrugem em corrosão se espalhe, tá? É claro que ele não funciona como um conversor de ferrugem. Se você tiver uma parte do seu carro que tá com muita ferrugem, ele não vai fazer milagre. Mas, por exemplo, se tem uma ferrugem superficial, o que eu faço? Normalmente eu lixo com a escova de aço e depois eu uso esse cara aqui. Ele é muito mais prático do que eu pegar, passar um conversor de ferrugem, esperar aí duas horas pra secar, depois passar uma segunda de mão, esperar mais duas horas pra secar e depois passar um esmalte sintético. Então, esse cara aqui, ele é muito prático. Ele utiliza bastante o dia a dia aqui na minha oficina. Na reforma do Voyage eu usei bastante. Já é a segunda lata. Essa lata acabou, inclusive. É a segunda lata que eu uso porque ele facilita muito. Agora eu vou dar uma gelada do Voyage aqui e mostrar alguns exemplos de utilização pra vocês poderem entender melhor. Aqui, então, o meu Voyage que eu estou reformando em casa, tá? Tem vários vídeos dele no meu canal. Quem quiser saber mais sobre esse projeto é só olhar aí. Aqui, recentemente, eu soubei essa barra aqui, que é um reforço aqui na traseira, na estrutura. E aqui em cima ela estava toda no metal, no metal exposto, né? Aqui, depois, vai vir essa outra chapinha aqui. E essa chapinha, ela é ponteada aqui. Ou seja, aqui vão ser feitos vários furinhos, tá? Que vão ficar aqui em cima. Depois eu vou vir com a minha mig sem gás. E eu vou soldar. Se eu tivesse pintado isso aqui com uma tinta de esmalte sintético, com um spray comum, a solda não ia pegar, tá? Além disso, se passasse um esmalte sintético, o que eu teria que fazer? Teria que lixar. Aí ia ficar com alguma área exposta. Ou se eu deixasse ela no metal, largasse a chapa por cima e soldasse, eventualmente iria penetrar alguma água, alguma coisa ali, e ia começar a enfrujar. Então, o spray de desencagem aqui é perfeito pra esse tipo de reparo, né? Aqui, por exemplo, aqui mesma coisa, ó. Aqui eu precisei soldar... Isso aqui não tá finalizado, tá? Caso alguém pergunte. Precisei soldar essa chapinha nessa aqui. Essa aqui por dentro, eu apliquei spray de desencagem. Porque daí protege ela e eu consigo soldar essa outra chapa aqui. Beleza? Aqui também, ó. Por exemplo, passei spray de desencagem aqui na solda que eu fiz. É isso. Aqui também, ó. Outro exemplo. Aqui toda essa tira aqui, ó. Foi soldada, foi pintada, desculpa, como spray de desencagem. Porque aqui vai ser ponteada também essa peça. Então, acho que aí, pra exemplificar bem o motivo que eu uso o spray de desencagem. E quem quiser utilizar, recomendo bastante. Só pesquisem bem, porque tem alguns preços bem caros na internet. Eu comprei ele a 20 reais aqui na minha cidade. Então, pesquise aí antes de comprar. Espero que tenham gostado aí das informações que eu passei a respeito do spray de desencagem. Esse foi o primeiro Papo de Garagem. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei. E se você não tá inscrito, te convido a se inscrever pra continuar acompanhando aqui os vídeos do meu canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho